E é isso que nós vamos mostrar agora, Amadeu, exatamente a nossa cabine de transmissão. O acesso é por essa rampa aqui, que facilita a entrada de qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Aqui nesse espaço onde nós estamos, é uma espécie de lounge por onde entra todo mundo. Também podem ficar aqui os profissionais, nossos convidados. E nesse primeiro espaço aqui, será a redação do cidadeverde.com e também da revista Cidade Verde, que farão ampla cobertura do curso 2016, trazendo as curiosidades para todos os foliões, para quem vai estar em casa também assistindo, podendo acompanhar através do site, de forma mais aprofundada depois na edição da revista Cidade Verde. Aqui agora nós estamos no estúdio da TV Cidade Verde, que ainda está terminando de ser montado, os painéis coloridos sendo colocados. Também está sendo terminada a instalação de todo o sistema de iluminação e também de sonorização. Aqui estarão Amadeu Campos, o Galego, a Nádia Rodrigues, ancorando toda essa transmissão, recebendo os nossos convidados e tendo uma vista privilegiada dos caminhões decorados que irão desfilar aqui pela Avenida Raul Lopes. Também ampla visão de quem vai estar na pista. Aproximadamente 150 profissionais da TV Cidade Verde estarão envolvidos nessa transmissão, desde a produção, os repórteres, nossos repórteres cinematográficos, editores, diretores, enfim, pessoal da técnica dando esse suporte nessa transmissão. E agora a gente traz mais informações a respeito da estrutura do curso 2016, tratando de um assunto que também é importante, que é a segurança alimentar. A gente vai conversar com o diretor da Vigilância Sanitária, Francisco Cesário, e vai trazer informações para a gente de, na verdade, como que vocês estão se preparando para fazer essa fiscalização, desde a conservação dos alimentos, o manuseio e até a venda. O que é importante nesse momento destacar, Boa tarde? A equipe da Vigilância Sanitária já está organizada com os seus fiscais e amanhã, a partir das 13 horas, a equipe da Vigilância Sanitária vai se fazer presente na Avenida e vai fazer a abordagem das pessoas que vão fazer o comércio de alimentos e bebidas, certo? Vamos verificar em cada barraca a questão dos alimentos, como foram preparados, como estão sendo manipulados, como estão sendo servidos. Os alimentos devem ser servidos quentes, em recipientes descartáveis, todo o material da avenida que for servido, alimento, tem que ser descartável. Quem está servindo o alimento não pode estar usando adornos, como anel, brinco, tem que estar, relógio, tem que estar devidamente equipado com os equipamentos de proteção individual, como avental, touca, certo? E não manipular dinheiro. As pessoas, também, a luva, né? É importante dizer a luva, né? Quem está manipulando o alimento. E não pode pegar em dinheiro. Queria ter uma segunda pessoa para poder fazer o recebimento do dinheiro. Bom, esses são critérios que, inclusive, o próprio consumidor pode observar. Agora, a gente tem informações que, no ano passado, por exemplo, houve apreensão de muitas latas de cerveja com data de validade vencida, água mineral falsificada também. Há como o consumidor observar isso? Ou esse é um trabalho mais minucioso, que vai caber somente aos técnicos da Vigilância Sanitária? Ah, sim. Os técnicos da Vigilância Sanitária, preventivamente, vão verificar essa situação. Mas a gente tem que ficar sempre atento. O consumidor, ao for consumir água mineral, observar se o que está dizendo na tampinha da água mineral é o mesmo que diz no rótulo, certo? O prazo de validade, tanto da água como da cerveja, é fácil. A pessoa tem o cuidado de verificar. Após o consumo de água mineral, cerveja, vamos destruir esse material para evitar a reutilização. E também tendo o devido cuidado de não deixar que aquilo se torne o criador do mosquito da dengue. Tomar cuidado também com a questão dos espeitinhos, que são muito consumidos na avenida. A questão dos espeitinhos, aqueles palitos, tomar cuidado que ao consumir, quebrá-los, certo? Por conta de que eles são normalmente reutilizados. Então, fica atento. Qualquer situação que é fora da normalidade, contactar um fiscal da Vigilância Sanitária que estará devidamente uniformizado no corredor da folia, e aí nós vamos tomar as providências cabíveis. No caso de um flagrante de uma irregularidade, qual que é o procedimento? O procedimento, em se tratando de uma situação irregular, é a apreensão do material imediatamente. Mais um detalhe, é a questão do ketchup e a maionese. O ketchup e a maionese terá que ser servido em bisnaga, ou melhor, em sachê. Mas ele pode também ser servido em bisnaga. Agora, observar se esse ketchup que estiver servido em bisnaga, se ele está conservado no resfriamento. Também tomar cuidado da questão da bebida que é colocada, ou melhor, do gelo que é colocado na bebida destilada. O gelo da bebida destilada é diferente do gelo que vai gelar as bebidas. De olho nisso. Quero agradecer, então, o diretor da Vigilância Sanitária, o Francisco Cesario, trazendo essas informações importantes para o folião. Cada um também pode observar todos esses critérios aí, que garantem a segurança alimentar, e evitar uma intoxicação que vai acabar com a brincadeira de quem vem aqui para Raul Lopes. Samadeu.